DJ Leon, mixando só as minhas Eu prometi silicone, iPhone 15 e Nordon Viagem primeira classe, PCX codante Só se ela deixar, eu bota nela de novo Só se ela deixar, eu bota nela de novo Só se ela deixar, eu bota nela de novo Só se ela deixar, eu bota nela de novo Só se ela deixar, eu bota nela de novo Carreta é surpresinha do Alisson Felipe, volume 7 Tu vem por trás, hein? Tu vem por trás, hein? DJ Leon, fixando só as minhas Sim Tchau, 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 t